Olá pessoal, eu sou o Bluelink do site TekkenBR e eu estou aqui para falar sobre um anúncio que fizeram essa semana um jogo chamado Pokken, que é uma mistura de Pokémon com Tekken provavelmente esse vai ser o primeiro jogo de luta oficial de Pokémon e eles escolheram a engine de Tekken para produzir o jogo e por causa disso eu sei que tem muitas pessoas que estão interessadas no jogo só que elas nunca jogaram muito Tekken ou jogos da Namco de luta e que são mais conhecedores ou do RPG do Pokémon, da série Pokémon ou dos jogos 2D, elas não tem muito conhecimento dos jogos 3D da Namco por causa disso eu queria fazer uma pequena análise sobre o vídeo, o trailer que a Pokémon Company lançou juntamente com o Harada no começo dessa semana e eu quero mostrar para vocês, explicar um pouco sobre as mecanismas que vão ter nele começando, eu vou começar a falar sobre uma notícia que teve do Embed Hubs que o link da notícia estava falando que o jogo não ia ter mix-ups de high-low só que muitas pessoas acreditaram nisso e aparentemente não leram a notícia o Harada não disse exatamente que o jogo não vai ter mix-ups de high-low para quem não sabe, para quem não joga jogos de luta mix-ups de high-low é quando o oponente está defendendo certos golpes você só pode defender de pé e certos golpes só podem defender de agachados os golpes que podem ser defendidos de pé, as pessoas costumam chamar nos jogos 2D de high ou overhead, que é universalmente e os golpes só podem ser defendidos de low e o Harada já disse que não vai ter um sistema de high-low mas só que tipo, não é da maneira como o Embed Hubs falou que não ia ter mix-ups de high-low ele disse simplesmente que o jogo não vai seguir o mesmo sistema do Tekken de high, mid e low e o que é algo que faz muito sentido e eu vou explicar daqui a pouco por que mas ele disse que provavelmente vai haver alguma outra mecânica no lugar que seja usado no lugar do high-low vai haver uma outra mecânica no lugar então tipo, para quem não sabe no Tekken, você tem 3 tipos de defesa o high, que o oponente deve estar de pé ele não pode estar agachado para defender tipo, o oponente tem que estar de pé e se ele agachar o golpe, o ifa completamente ele pode estar agachado para defender mas vai estar oifando com o golpe então ele só pega e vai de pé o mid, que o oponente é obrigado a defender de pé se ele agachar ele toma o golpe ele vai tomar, não importa o que e o low, que você deve defender de pé se defender de pé, você toma se ele é obrigado a defender de pé então tipo, o motivo para o qual não faria muito sentido ter o sistema de high, mid e low no Pokém é porque existem alguns pokémons que não teriam uma maneira de fazer os golpes o high acertarem de qualquer maneira porque tipo, o high geralmente acerta no Tekken acerta na cabeça do oponente na altura da cabeça do oponente e no Tekken não tem nenhum personagem que é uma criança todos os personagens tem pelo menos uns 1,80m 2m de altura, tem todos um metro uma altura mais ou menos de adulto então você pode fazer um high acertar a cabeça do oponente e se ele agachar, ele pode agachar pelo high que também que vai estar acertando a cabeça e ele agachou e não está tomando só que no Pokém, se você fosse botar, por exemplo, um Lucario contra o Pikachu ou Machomp contra o Pikachu ou um personagem de Grip Puff ou qualquer Pokémon de pequeno porte seria impossível fazer os high funcionarem contra esse Pokémon eles iriam bifar sempre porque o Pokémon ele já é muito pequeno ele já é baixinho ele não teria como tipo acertar o Pokémon daquela altura então faz sentido que os golpes high não existam entretanto eu acho muito provável que ele vai botar algum outro sistema de mix-up mais comum, tipo, sei lá às vezes tem apenas os Mids só pode nem virar de pé e os Slow só pode nem virar agachado pode ser que tenha isso mas eu duvido que o jogo não vai ter nenhum sistema de mix-up por causa de que é algo que é padrão tipo, dos jogos de luta ainda mais nos jogos da Namco eles sempre foram focados em mix-up então eu acho muito difícil que, tipo o jogo não tenha nenhum tipo de mix-up se você está usando o mesmo engenho do Tekken o próprio nome já tem um pouco já é, tipo, uma mistura de Pokémon com Tekken eu acho bem difícil que, tipo não tenha nenhum tipo de mix-up de mid, low, qualquer coisa do tipo só que eu estou muito curioso como eles vão fazer porque o Harada também já disse que podem ter qualquer Pokémon no jogo ele não é obrigatório ser Pokémon de luta pode ser Pokémon aéreo, Pokémon de fogo e whatever e, tipo, tem alguns personagens que eu não consigo imaginar por exemplo, tomando uma rasteira de outro Pokémon você pega, por exemplo, a Arbok ou a Ekans se eles tomarem uma rasteira, tipo eles podem até tomar um golpe low mas eu duvido que, tipo, uma rasteira para dar knockdown neles eles podem tomar uma rasteira que perca o equilíbrio e cai no chão Tekken é um jogo que sempre, tipo, valorizou você perde da realidade nas animações até os agarrões, na hora de sair o personagem mostra o personagem saindo do agarrão não é só um brilho na tela e ele saiu Tekken sempre valorizou, tipo, o jogo ser fiel nas animações é uma luta de verdade então eu acho muito difícil, por exemplo, imaginar uma Ekans ou uma Arbok tomando um low e caindo talvez, por exemplo, tenha uma propriedade diferente tendo Pokémon, sei lá e também acho bem difícil, tipo, eles botarem algum Pokémon aéreo tipo Pidgeotto se tiver o Pidgeotto no jogo, por exemplo ele vai estar no ar o tempo inteiro vai ter o mesmo efeito, por exemplo, do Pet Shop no Judo Bizarre Adventure que era um pássaro que tinha aquele jogo que ele não tomava golpe no chão ele não tinha que defender os Mix-ups ele podia defender de pé à vontade e ele não ia tomar nenhum tipo de Mix-up porque ele está no ar como é que ele vai tomar uma rasteira se ele está voando então, tipo, por mais que eu ache que vá ter um sistema de Mix-ups no jogo eu não sei como é que o Harald vai fazer isso ele diz que vai ter uma nova mecânica só que eu não sei exatamente como ele vai fazer funcionar se tiver Pokémons que voam ou Pokémons que não tenham um porte humano como a Ekans por exemplo e além disso o jogo pelo trailer já teve que perceber bastante coisa sobre nesse trailer aqui já teve que perceber bastante mecânicas que eles implementaram não apenas do Tekken mas como do Soul Calibur também existem várias mecânicas do jogo que estão sendo botadas para o Soul Calibur e eu vou tentar dar uma explicação para pessoas que nunca estão interessados no jogo mas nunca tiveram um interesse muito grande nos jogos de luta da Namco como mais ou menos vai funcionar pelo trailer primeiro eu vou deixar o trailer passar ele inteiro aí depois eu mostro para vocês eu vou deixar o filme A CIDADE NO BRASIL Beleza, aqui já dá pra ver algumas coisas. Primeiro, vamos aos poucos nas mecânicas. A primeira coisa que dá pra notar são as strings. Pra começar, a TV já mostrou logo de cara duas mecânicas do Soul Calibur. A primeira é o Guard Break que o Lucario deu. E a segunda é o estado de Crumple. E logo em seguida mostrou uma mecânica mais comum do Tekken, que é o Natural Combo, um Counter Hit, que é alguns golpes, com três strings. Eu vou explicá-las aos poucos e mostrar o porquê. Mas logo em seguida tem uma notificação melhor sobre isso. Esse golpe que o Lucario deu, ele é uma mecânica do Soul Calibur. Quando ele acertou, deu pra ver que, por exemplo, o Machomp foi pra longe. Ele deu o golpe, bateu e mandou o oponente dele pra longe. Isso no Soul Calibur é conhecido como Break Attack. É um golpe do Soul Calibur que cria um raio ao redor do personagem e faz com que ele fique em desvantagem de frames. Basicamente, o Lucario pode fazer qualquer golpe depois, por que ele vai dar Contra Hit no oponente dele. Eu peguei um vídeo que simplifica bem esse golpe. Você pode ver que é esse golpe aqui. Ele ataca e vai seguindo em sequência. Porque isso funciona, porque quando aparece esse raio no Soul Calibur, significa que tem um raio que você está com vontade de frames. Na hora que você atacar, o oponente não pode fazer nada. Porque daí ele vai tomar Contra Hit. Que é a explicação que o Drake Alden, que é um cara que eu respeito muito, que faz isso no Soul Calibur, mostra nesse vídeo. Que aí ele faz esse golpe Break Attack, faz um AA, outro Break Attack, outro AA e vai criando Contra Hit no oponente. Porque em jogos 3D, você geralmente só tem a vantagem se você acerta o oponente, como pode ser visto aqui. Tem vantagem, continua atacando, ataca e aí no final mandou isso pro chão. Então, isso já mostra aqui pro quem terá essa mecânica. Como vocês podem ver aqui. Ele quebra a defesa do... É uma champ? É uma champ o nome desse pokémon? Enfim. E de novo ele faz isso mais tarde. Aqui ele faz de novo. E quebra a defesa. Você pode perceber que tipo, o oponente dele tenta atacar. E por baixo. Mas mesmo assim toma Contra Hit. Só que isso é um outro detalhe, que tipo, isso é uma tática que seria viável em jogos da Nanko. Com essa desvantagem, é mandar um soco agachado. Porque tipo, se o oponente fez um golpe muito lerdo, ou fez um high. Usamente o soquinho agachado vai vencer e vai devolver vantagem pra ele. E ele não vai tomar um ataque. Então tipo, essa era uma tática viável e pode se ver que era tipo, a mesma coisa que faria no Tekken. Que ele tomou, que deu o soquinho agachado. Entretanto, o Lucario, ele fez um golpe que passava por cima desse soco. E acertou ele. Isso é uma outra mecânica também do Tekken e do Socaribus, chamado de Crush. Alguns golpes passam por cima de golpes lows. Outros golpes passam por baixo de golpes highs. Quando algum golpe passa por baixo de um golpe high, ele é chamado de High Crush. Que está dando Crush no high. Ele está vencendo do high, não importa o que. Mesmo pra gente ir atacando, mesmo que tem que ser mais rápido, ele está ganhando do high. E os golpes que passam por cima dos lows são chamados de Low Crush. Porque eles estão ganhando low, não importa o que. Então o Lucario, nesse caso, ele teria feito um Low Crush. Isso é mais uma coisa que me faz acreditar que o jogo terá mixups. Terá um mixup de pelo menos mid e low. Pelo menos o low, que você tem que defender agachado, eu acredito que vai ter no jogo. Porque o Lucario consegue fazer um Low Crush aqui. E eu não acredito que isso é apenas da hitbox. E o outro exemplo, que acontece duas vezes no vídeo também, de mecânica do Socalibur. Essa foi a Guard Break. Então, tipo, quando você usa o Guard Break, o oponente fica em vantagem mesmo que o oponente tenha defendido. Que não são todos os golpes nos jogos de luta da Namco que dão vantagem para o oponente. E além disso, essa foi a mecânica do Guard Break. Mas só que mostrou uma outra mecânica também, que era de Crumple. Que é a outra mecânica do Socalibur. Que acontece aqui. Você percebe que o Lucario, ao tomar o golpe, ele fica girando. E quando ele toma esse golpe, ele é atacado. E ele pode ser atacado em seguida. E ser seguido em um combo. Isso é algo que, tipo, você pode ver na mobilidade da Thaline, no Socalibur 2, aqui. O golpe do abanico dela. Ela dá um ataque, o oponente vai girar, e depois, em seguida, dá um outro ataque, que acerta o oponente. Você pode ver aqui. Mais uma vez. Só para vocês verem que é a mesma mecânica. Você vê que o Breno gira, e logo em seguida, ela pode atacar. Então, essa é uma mecânica do Socalibur que eles estão implementando no Pokém. Também. Desculpa. Além disso, outra coisa que pode se ver nesse mesmo momento, é que em Tekken, você tem os golpes. E cada golpe, quando você vai fazendo em sequência, você pode fazer uma sequência, tipo, soco, soco, chute, ou soco, soco, e outro soco, com gancho, ou qualquer coisa desse tipo. Essas sequências são chamadas de strings. Que é a string, é uma palavra usada para criar um conjunto de golpes em jogos de luta. Fazer um golpe atrás do outro. E, no Tekken, certas strings, elas acertam, tipo, todos os hits são garantidos só de acertar o primeiro hit. Essas strings são chamadas de natural combo. Porque elas são combos naturais. O cara não tem que estar no ar, não tem que estar sendo tomado um crumple, qualquer coisa do tipo, para poder estar tomando um combo. Então, elas são chamadas de natural combo. E existem certas strings, que são apenas, são chamadas de natural combo, um counter hit. Você vai conseguir fazer com que todos os hits sejam garantidos, virem um combo, de fato, se todos, se você conseguir um counter hit no primeiro hit. Se o primeiro hit interromper um ataque do oponente. E aqui você pode ver, no ataque do Machamp, que ele fez uma string, tipo, ele deu o crumple, ele fez uma string, um, dois, e o terceiro, ele foi defendido. Isso é porque o natural combo, como funciona no Tekken, com vários strings, foi só os dois primeiros hits. O terceiro não é um natural combo. Mas ele continuou, e por causa disso, ele fez um outro ataque logo em seguida. Deve ter sido o resto da string, não sei, em conhecimento da string desse jogo. Mas de qualquer forma, ele foi punido para o Lucario, por ter feito algo que não era garantido. Isso é algo do Kutaken. Às vezes, os primeiros dois hits eram garantidos. E a string depois não acertou, e ele foi punido para o Lucario. Isso acontece de novo, mais pra frente no vídeo. Aqui. Você pode ver que o último hit, ele fez de novo o crumple, deu um, dois, três, não era o natural hit. O Lucario deu um backdash, e puniu ele com um golpe que era garantido. Porque quando você dá o backdash, é uma outra tática do Tekken, você dá o backdash para fazer o golpe do oponente, acertar o vento, o ifar, e logo em seguida você ataca o punindo. Um, dois, o terceiro não acertou, ele deu um backdash, porque ele sabia que não ia acertar. E já contra-atacou enquanto o oponente estava se recuprando do golpe. Isso é algo corriqueiro no Tekken e no Soul Carver. Então, como pode se ver, várias mecânicas que são existentes do Tekken e do Soul Carver serão aplicadas no Pokken. As mecânicas fundamentais desses jogos. E, provavelmente, os jogadores de Pokken terão que aprender também, tipo, várias mecânicas do Tekken se eles quiserem se dar bem nesse jogo, se quiserem se tornar jogadores competitivos. Porque ainda é um jogo da Namco. E eu acho que vai ser interessante isso. Eu quero ver como os Pokémon vão funcionar usando mecânicas de Tekken. Eu quero também ver se eles vão manter as mecânicas mais difíceis, ou se eles vão facilitar. Como, por exemplo, o Corinha Backdash. Eu quero ver se o jogo vai ter Corinha Backdash ou não, o que eu acho bem provável que não vai ter, para facilitar para as casuais, porque o Corinha Backdash é um negócio que, tipo, é fundamental para você poder jogar Tekken, para você poder até se movimentar. Ele é fundamental, tipo, obrigado por você saber jogar, se quiser se movimentar naquele jogo. E é algo que eu, pessoalmente, levei uns 3, 4 meses para aprender, porque é bem difícil de fazer. Então, eu quero ver se eles vão remover as mecânicas, ou se eles vão manter. E eu acho muito interessante, e eu quero ver como é que vai ser a progressão do desenvolvimento deste jogo. porque ele parece promissor, e vai ser interessante ver o Pokémon Sultano numa mecânica, numa higiene dessas, com essas mecânicas. Bom, é isso, e... obrigado por assistirem, e não deixem de acompanhar nosso site, o Tekken.br, com notícias sobre jogos da série Tekken, e com notícias de Pokém também.